Que fada Mariana, nós não podemos ficar neste tamanho, neste mundo? Você veio do tamanho do mundo dos gigantes? Uma chamada do Mestre Supremo, o que será que ele quer comigo? Eu preciso dessa promoção, será que é isso que ele vem me notificar? Oh, grande líder, eu vou atender agora a videochamada. Diga, Mestre Supremo, alô? Fada Mãe. Estou aqui, senhor. Para você ficar no meu lugar, que já estou velho, você precisa treinar a fada Mariana. Ela tem que virar a fada do dente. Mas o senhor acha que ela já está pronta? Não, ela ainda não está pronta, mas a última chance dela é agora. E você precisa enviá-la para a cidade de Brookhaven, ok? Sim, mestre, eu entendi. Eu conto com você. Eu entendi, nada pode dar errado, eu preciso me tornar a mestra. Eu vou chamar a fada Mariana, mas ela ainda não está pronta para pegar os dentes das crianças. O que eu faço para ela? Vou fazer um teste para ela. Hoje ela vai ter que ir em Brookhaven e trazer os dentinhos das crianças que perderam dente hoje. Vamos ver como ela se sai para se tornar uma fada oficial. Ai, vou fazer uma telepatia. Ver se ela vai chegar aqui, porque ela está sempre pulando árvores e pulando flores. Vamos lá. Fada Mariana Lilás. Vou fechar os olhos e imaginar. Vou ter que entrar na mente dela. Fada Mariana Lilás. Fada Mariana Lilás. Compareça a fada mestra agora. Oi, fada mãe. Que susto que você me deu, Mariana Lilás. Estava tendo até ela me chamando há muito tempo. E vai voando aqui. Exatamente. Eu tenho uma missão para você. Uma missão? Sim, você quer se tornar uma fada de verdade? Claro que sim. Quer ser promovida? Claro que sim. Então hoje você vai fazer um teste para a fada do dente. Que teste? Eu tenho uma lista aqui de crianças que perderam os dentes e você tem que trocar por uma moeda. Uma moeda só? Tem certeza? Essa é a lenda, fada Mariana. É a tradição. Um dente por uma moeda. Vamos ver se você consegue cumprir essa lista sem fazer besteiras. Você não pode ser vista, fada Mariana. Pelas crianças, fada Mariana. Entendido, fada mãe. Você não vai se decepcionar comigo. Eu vou dar o meu melhor. Tá. Vá para a Brookhaven e não me aborrece, hein? Não faça besteira, hein, fada Mariana. Finalmente cheguei em Brookhaven. Esse é o meu momento. Eu vou pegar os dentes dessas crianças da lista e vai ficar tudo certo. Eu vou virar uma nova fada do dente e ajudar as minhas irmãs. Fada Mariana! Fada mãe? Você já tá me chamando de novo? O que que houve? Aff, eu tenho que corrigir tudo o que você faz, né? Você não vai conseguir cumprir essa lista. Como não? Eu estou aqui em Brookhaven. Eu já tenho a lista. Eu sei onde eu tenho que ir. Tá tudo certo. Sim, fada Mariana. Eu também tive que vir a Brookhaven. Ué, cadê você? Eu não te vejo. Estou logo em cima de você. Olhe para o teto de onde você veio. Ué. Ah! Que fada Mariana. Nós não podemos ficar neste tamanho, neste mundo. Você veio do tamanho do mundo dos gigantes. Volte e comece tudo de novo. Nós não podemos ser vistas, fada Mariana. Fique do tamanho das crianças. Entre no quarto delas à noite. Pegue o dente e vai. Deixa a moeda e vai embora. Tudo bem. Desculpa. Fiquei só... Sei lá. Eu tava muito ansiosa. Eu errei. Desculpa, desculpa, senhora mãe. Eu não vou errar de novo. Eu prometo. Qual a dificuldade, Mariana? Rosa Lilás? Vai lá. Não tem problema. Três teu caminho. Então, mamãe, o meu dente caiu. Será que a fada do dente vem? Ai, minha filha. A fada do dente não existe. Existe sim, mãe. Eu já te falei duzentos mil vezes que fada do dente não existe. Agora, filha, vai dormir, por favor. Poxa, mamãe. Eu já fiz até as contas. Eu ia ganhar trinta moedas se ganhasse todos os meus dentes. Trinta moedas se fosse isso. Se existisse, né? Mas é uma por dia e isso não existe. Então, nada de bobeira de botar dente embaixo de travesseiro que não vai acontecer. Tá bom, filha? Tá bom, mamãe. Mas olha só. Eu vou botar meu dente lá, tá? Pode ser que eu apareça uma moeda de um. Ai, ai, sua mãe sabe mais. Parece até a mãe da lapuzel. Não fala isso, tá, filha? Agora me respeita, tá bom? Vai dormir. Tá bom. Boa noite, filha. Te amo. Eu vou lá te dar beijinho, tá bom? Eu também te amo, mãe. Vai lá, filha. Vamos. Vamos subir. Boa noite, mamãe. Boa noite. Tenho certeza que a fada não vê. Tenho certeza, filha. Boa noite. Dorme com Deus, tá bom? Boa noite. Tão aqui. Primeiro nome da listinha pertinho da escola. Ai, meu Deus. A criança já tá dormindo. Peraí. Qual é o nome dela? Juleca. Ok. Vem cá. Deixa eu subir aqui. Pegar a moedinha. Deixa eu botar ali. Mas se bem que criança nesse... Hoje em dia não gosta de só moedinha. Eu vou tacar umas notinhas aqui de dinheiro. Tá. Pra ver se a criança fica feliz e quebra mais o dente, né? Tá. A fada do dente levou o meu dente sim. Ela levou debaixo do meu tabiceiro. Vamos ver se ela deixou um dinheirinho aqui pra mim. Uhul. Eu sabia que ela vinha. Eu tinha certeza. Minha mãe não acredita nas fadas. Mas eu acredito. Olha quanto dinheiro que ela deixou pra mim. Por causa de um dente. Imagina quando eu tirar todos. É... Por isso que a vovó é rica. Ela já perdeu os dentes todos. Que bom. Uhul. Mamãe, mamãe. Mamãe. Oi, filha. Eu tô muito soninho, mamãe. Ai, vamos... Vai dormir, filha. Filha, cadê seu dentinho? Já caiu? Eu já botei meu dentinho embaixo do tabiceiro. Pra fada do dente pegar e me dar uma moeda. Ah, filha. Isso é coisa de filme, filha. Não, mamãe. Eu vi no filme. Tá bom. Vamos lá em cima. Eu vou te botar na cama. Boa noite, mamãe. Boa noite, minha filha. Você tá preparada pra esperar uma visita da fada? Ih, já dormiu. Tchau. Bons sonhos. Ok, mais uma criança na minha lista. Vamos ver. O quarto do pai é ali. O quarto da tia é ali. Ah, o quarto da criança é ali. Pera, só tem uma? Hum, é, só tem uma. Deixa eu ver. Ah, a menina tá se mexendo. Tenho que tomar cuidado. Ah, ok. Ah, nossa, que dente, né? Quem é você? Toma aqui. Eu sabia que você estava aqui. Por quê? Eu sabia que você resistia, fada do dente. Não existo não, menina. Não existo não. Toma aqui o dinheiro e fica quieto. Pera aí. É você mesmo. Não, menina, não. Vai deitar, vai deitar. Fada do dente, né? Não, só não. Não é nada de mentira. Eu ganhei dinheiro, fada do dente. Ah, ganhei. Ganhei o dente, agora eu quero o dinheiro. Deita e fica bonitinha, caladinha, que eu te dou dinheiro, ok? Ok. Ai, será que isso é um sonho? Deve ser. Vai, solta. Deita, deita, deita. Pera aí, eu quero morrer. Dinheiro, dinheiro. Tá bom, já tem aí. Toma, toma, toma. Já tem dinheiro aí. Tá bom, toma, toma. Não pode contar pra ninguém. Você não me viu aqui, isso aqui não é real. Você tá tudo sonhando. Tudo na tua cabeça. Tá bom, combinado. Ai, meu Deus. É, eu tô com muito dinheiro. Eu sabia, fada do dente. Eu acho que não era nada sonho. Ela pegou meus dentinhos. Eu tô muito feliz. Tô rica. Mamãe, mamãe. Olha aqui como é que eu fiquei. Agora eu quero que saia esses dentinhos da frente. Meu Deus. Nossa, meu coração quase estourou. A menina me viu. Tomara que... Ai, ninguém vai acreditar nela se ela falar. Tudo bem, tudo bem. Qual o próximo nome na lista? Ai, um menino só. Ok, dessa vez vai ser tranquilo. É o último, finalmente. Então já sabe, né, cara? Gente, o que teu dente caiu? Meu dente caiu, é. O meu também. Olha só, demorou. A gente vai desvendar o mistério e pegar a fada do dente no Viagra. Grava tudo, grava tudo. Você pegou a câmera? Eu peguei. Eu também, olha. Eu vou gravar com meu celular. Beleza. Já botaram os dentes lá embaixo do travesseiro? O meu dente tá lá embaixo do travesseiro. E o seu? O meu também. E o seu? O meu também. O meu modentão aí. O meu é da frente. Não fica com a lanterna agora não. Apaga essa lanterna. Só pega a câmera. Vamos fingir. Ninguém dorme. É pra fingir. É pra fingir. Olha, e quem dormir e pegar no sono vai ser um Zé Frozor, tá? É, a gente vai ficar acordadão. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. É, dessa vez ela não escapa. E nós vamos desvendar o mistério pro mundo todo. Vamos botar no Facebook, WhatsApp, YouTube. É, vamos descobrir. Se quiser, a gente bota ela numa gaiola. Numa gaiola? Ela dá sempre dinheiro pra gente. É, a asa dela sai dinheiro. Sai dinheiro? É. É só bater a asa que sai? Sim. Ela tem chifre. Chifre? E rabo? Ela é feia. É. É um judila. Fecha essa boca. Você tá com os dentes aparecendo. Ó, vai gastar a bateria. Você fica usando a câmera agora. Desculpa, desculpa. Ai, meu Deus. Olha só. Combinado então, né? Vamos nos preparar, vamos dormir. Você vai pra aquela cama dali, combinado? Tá, tá bom. Você vai ficar com a câmera naquela lá que tem mais espaço. Junto com ele? Não. Você vai ficar aqui comigo e ele vai ficar lá porque ela tem a câmera sozinho. Combinado? Combinado, combinado. Ah, ou você tá com medo da falha do dente? Olha, já tá na hora já, Marcela. Põe o godzila mesmo. Ah, godzila o quê? Vai comer tua banana em paz. Tá bom, vou comer. Vou ficar com fome. Cuidado pra não machucar os dentes da Gigi, mano. Nós vamos ficar ricos. Olha, fica quietinho, tá? Fecha o olho, fecha o olho, faz de conta. Faz de conta. Olha, mas fica quieto. Tá bom. Fica assim que eu acho que tá tudo bem. Tu tá de bom aí? Eu tô bem. Ok, o último menino na lista, João Pedro, ok. Caiu o dentinho da frente dele. Vou chegar ali, pegar, vou botar meu dinheiro que eu já dei muito pra aquela menina. Ai, meu Deus. Nossa, eu não vou atender. Já. Aê, a gente pega ela. Filma, filma. O que é isso? Você tá sendo filmada. Vamos, para o YouTube. Meu Deus, não, não. Pera aí, que não vai ser que vai para o YouTube. Vai, volta a dor. Pera aí, vem. Ai, meu Deus, para de gravar. Eu sabia, eu sabia que você existia. Toma, 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 toma. Fica com o dinheiro. Quer comprar nosso filme? É, quer comprar nosso filme, a gente vai botar no YouTube. Você me sabe? Não posta, não, toma aqui dinheiro, paga, paga. Você mesma faz a dor dente? Você não tem chifre. É. Para, não tem chifre. Agora fica quieto, toma o dinheiro e apaga esse vídeo. Ah, não sei. É, tem um bico. É, você deu bem. É, você deu bem. É, mas a gente vai botar mesmo assim no YouTube, ou não? Claro, né? A gente precisa ganhar mais dinheiro. O que você tem visualizações? Quantas milhões? Nós somos espertos, hein? Uhul. Com a gente ninguém mexe. Mas ela levou meu dente da frente. E ela levou meu dente do lado. É. Ela levou meu dente de trás. Ih. Meu Deus, eu não acredito. Pera, onde é que eu estou? Ai, mas eu não sei sair desse lugar. Ué, que casa é essa? Quem é que mora aqui? Ai, minha pessoa que eu sou doente. Oh, minha netinha. É a fada do dente. A fada do dente. Meu Deus, meu dente já foi há muito tempo que você levou embora. Ah, eu não sou fada do dente, não. Estou só fantasiada. Oh, pela minha velhice. Eu sei que você é fada do dente. Me dá uma injeção. Volta aqui. Não. Então, fada Mariana, como foi que você se saiu no seu teste? Ah, foi tranquilo. Foi tudo bem. Eu peguei os dentinhos, dei dinheiro, foi tudo tranquilo. Sim, fada Mariana, mas eu acho que aconteceram coisas, né, famada? Você tem mais a me dizer, né? Não. Você pegou todos os dentes. Peguei. Botou as moedas. Botei. E ninguém te viu? Não, ninguém me viu, não. Foi tudo bem. Ai, fada Mariana, além de ter te visto, você foi filmada, você foi postada nas redes sociais do zumbão. Ai, mas aqueles pestinhas, eu achei que eles iam apagar o vídeo. Ai, é isso aqui no meu monitor. Agora, todas as fadas viram isso. Eu não acredito. E agora, fada, você não vai se passar pra fada do dente ainda. Ué, mas, assim, ninguém vai querer estar na fada do dente. As crianças só perguntam lá que é montagem. Você trouxe os dentes? Trouxe. Então tá, mais um testezinho e você vai estar apta a trabalhar com as crianças. Ai, obrigada. Agora eu vou ver aqui quanto que ela deixou do meu dinheiro aqui. Hã? O cofre tá vazio. Meu Deus, ela usou todas as notas. E todas as mudas. Fada Mariana Lilás, cadê o dinheiro? Ai, meu Deus. Que bom que tudo correu como um cheiro flarejado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Galerinha. O like meus inscritos. Like, galerinha. O like meus inscritos. Oh, yeah. Beijo pra todos os naninhos que participaram e que estão assistindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Fui.